Fala galerinha do 9º ano, esse aqui é o professor da história de vocês, não com novos assuntos, mas com assuntos mais detalhados. Terminamos o nosso livro na aula passada, já conseguimos encerrar o ciclo de onde iniciamos desde o início do ano. E aí, o assunto de hoje será um assunto mais detalhado, onde surgem curiosidades, surgem vários questionamentos. Por quê? Na aula passada terminamos falando sobre os governos totalitários, as pessoas que representam várias... eles têm uma representatividade muito negativa pela ditadura. Vimos na aula passada também os principais líderes, ditadores, que prejudicaram toda uma nação, através dos seus atos, através dos seus extremos. Mas na aula passada vimos tudo isso. O que representa cada país, o que eles fizeram, tá bom? Eu não vou entrar nesse detalhe dessa vez, porque eu já entrei em todos os detalhes em relação a isso na aula passada. E aí, hoje, como eu disse, hoje é mais uma aula complementar, onde irei trazer informações exclusivas de dúvidas, de certas pessoas. Professor, o que aconteceu com tal pessoa? Como é que funciona o setor de segurança na parte de estudo? Porque é o seguinte, hoje vamos falar apenas de um cara chamado Hitler, certo? Porém, não vamos falar deles exclusivamente. A gente tem vários campos para explorar, certo? No campo científico, no campo econômico, no campo governamental, segurança, tudo isso aí eu poderia trazer aqui uma aula apenas de cada setor. Mas hoje eu decidi trazer uma aula sobre a segurança de Hitler. Hitler, ele era um cara muito perseguido. Por que será, né? Ele apoiava bastante os governos giratoriais. E aí ele era um cara muito extremista em relação ao governo. E aí ele já sofreu várias tentativas de suicídio, não, de atentados. Várias pessoas tentaram matar Hitler, implantaram bombas. Enquanto ele discursava, dava um dos seus expulsos, né? Tinha uma bomba implantada, né? Várias tentativas de assassinato Hitler sofreu. E aí não é para menos. O cara é um dos caras mais poderosos da época. Tem que ter uma segurança fora do comum. Uma segurança onde poucos tinham no mundo. E é disso que eu vou falar hoje. Vou falar sobre a segurança de Hitler. Vou falar sobre como eles se formavam. Quais eram os pré-requisitos. Qual era a linha de pensamento para você se tornar um segurança ou um soldado de Adolf Hitler. Beleza? E aí vamos iniciar. Estou vendo aqui nessa imagem os seus oficiais. E exclusivo, Himmler. Himmler, ele era praticamente o seu braço direito. Himmler matava e morria por Hitler. E não era diferente com os outros. Mas sua realidade era muito forte. E aí podemos ver aqui nessa imagem. As pessoas se caminhavam com ele. Tudo o que ele fazia. Tudo o que ele falava. Tudo o que ele pensava. Eles concordavam. Tudo o que ele fazia. Beleza? E aí, para você se tornar um soldado de Hitler, ele tem alguns pré-requisitos. Porém, Hitler, no seu exército, ele formou uma espécie de esquadrão de elite. Para que ele pudesse se proteger de todos os seus atentados. Lembrando também que Hitler era um dos maiores tecnologias da época. O seu trem, que ele viajava hoje, os grandes, os poderosos hoje, andam de helicóptero, de jatos, andam de carros blindados. Naquela época não existia nada disso. Porque a tecnologia não permitia. Mas Hitler tinha seu veículo de proteção. Que era um trem altamente fortificado. Tá? E aí, era um arsenal. O seu trem nacional, lá dele, tinham várias proteções. A questão da alimentação também. Tudo isso, para ele poder se alimentar, tem que ter alguém do seu lado. Para primeiro comer, ver se tem alguma coisa. Ou seja, era um sistema enorme de segurança que Hitler tinha à sua volta. Para que ele não sofresse algum atentado terrorístico. Ou atentado até mesmo de opositores. Enfim. Tá bom? E aí, vamos ver aqui a formação do seu exército. A formação de todas as pessoas que protegeu Hitler. O seu exército, de um modo geral. Enfim. A sua... A sua... A sua tropa. O escadão de elite, exclusivamente, era chamado de Waffen-SS. Tem também a ORSS. Mas também Hitler vai ter vários exércitos exclusivos. Cada um vai ter a sua peculiaridade. O seu exército vai ter vários soldados. Mas, eu quero falar um pouco da Waffen-SS. A Waffen-SS vai ser o seu esquadrão de elite. Um dos melhores soldados estarão ao lado de Hitler. E aí, para que você se tornasse um integrante da Waffen-SS, tem alguns pré-requisitos. Você tem que ser da raça ariana, né? Você não poderia ser, ou nem descendente de alguém que fosse alemão, ou negro. Você tem que ser, de fato, alemão, puro. Com todas as exigências que ele fazia. Você tem que ter a raça ariana. Também você tem que ser solteiro. E não poderia ter nenhum resiste criminal. Ficha limpa. E também, a idade. Ele escolheu também a caixão da idade. Você tem que ter 17, 23 anos. E, no mínimo, 1,78m de altura. Esses eram os pré-requisitos. Que Hitler olhava em seus soldados e viram se eles tinham potencial ou não. E fazer parte de sua segurança. E aí, podemos ver aqui. A gente tem aqui uma certa altura semelhante. É um desenho atual, mas que representa tudo naquela época. E aí, eles tinham uma certa altura. Uma semelhante à caixão da sua cor. Tudo isso fazia parte do seu celeste exército de eleitos. E aí, o que vai acontecer? Como todos sabem, Hitler é o fundador, o criador do nazismo. O nazismo não era apenas uma ideologia. Onde excluía pessoas que não fossem alemãs. O nazismo não era apenas um sistema extremista. Onde matou milhões de pessoas e excluía pessoas que não fossem da Alemanha. Mas também o nazismo. Se vocês se aprofundarem no assunto, o nazismo se tornou uma religião. É tanto que, até hoje, pessoal, muita gente ainda segue o nazismo. Porque eles têm o Hitler como esse principal líder. E Hitler tornou o nazismo mais do que uma ideologia, mais do que uma ideia, mais do que uma corrente de pensamento e política. Mas também uma religião. Onde você tem que jurar lealdade ao líder, acima de qualquer coisa. Você tem que jurar lealdade ao líder, acima de qualquer coisa. Você tem que ser um alemão, de fato. Você não poder ter nem uma descendência fora disso. E o ocultismo, muito ocultismo naquela época. Muitos rituais aconteciam, muitos cultos existiam. Aqui nós podemos ver nessa imagem uma certa, como podemos dizer, uma certa doutrinação. Onde eles escolhiam os seus soldados e Hitler como principal líder. E aí vamos ver o símbolo da Waffen-SS. Eles carregavam esse símbolo no gol, no seu chapéu e também na sua falha. Era o símbolo de que eles faziam parte do grupo celebre de elite. É tanto que os soldados de Hitler, eles cultuavam literalmente tudo o que ele fazia. Ou seja, até que o nazismo, a religião, a seita era como se fosse uma seita literalmente. O nazismo, e aí influenciava em tudo na vida. Se eles fossem se casados, tinha que ser um culto nazista. Tudo isso era muito forte naquela época. Eles se reuniam secretamente. Era só se chegar a se tornar sociedade secreta. Ainda hoje acontece muito. Nos Estados Unidos, principalmente, é muito forte. Existem muitos grupos nazistas. E aí vocês estão vendo aí o símbolo deles. E aí, com toda a doutrinação, com todo o treinamento, com toda, podemos dizer, a lavagem cerebral que era feita. Podemos dizer aqui, soldados, sedentes por guerra, sedentes. Porque a elite deles, a elite dos soldados, eles eram muito famosos por não fazerem prisioneiros. Ou seja, eles tinham como principal objetivo exterminar pessoas diferentes que não fossem alemães. As raças que estivessem lá dentro, eles tinham uma espécie de purificação da Alemanha. Excluindo toda pessoa, qualquer um que não fosse alemão. Tinha que ser exterminado. Ou seja, era uma crueldade fora do normal. E aí tinha toda a questão da cerimônia ao líder. Himmler, como eu falei no início. O seu braço direito. E aí podemos ver. Todos esses soldados aqui, eles se vestiam de preto. Vocês podem ver aqui, tudo isso aqui. O culto ao nazismo, o culto a tudo isso. E aí, eles, como eu disse, eles tinham a fama de não fazerem prisioneiros. E todos eles eram fanáticos. Todos eles têm esse fanatismo. Por Hitler, pelo nazismo, pela ideia do extremo patriotismo. Onde o culto, onde a nação está acima de tudo. E aí, a nação, se for pela nação, deve ser pago a qualquer preço. Entendem? São discursos bastante perigosos. E aí, com o passar da guerra, eles se tornaram os maiores soldados. Hitler e caixão militar eram o maior do mundo. E aí, com o tempo, isso aí eu vou explicar em Segunda Guerra Mundial. Não vou explicar hoje. Então, vocês vão entender mais para frente que o exército dele perdeu muita força. Tá bom? E aí, quando a Alemanha perde a guerra, o nazismo passa a se tornar uma espécie de... Uma espécie mais, o nazismo passa a se tornar crime. Tá? E aí, tudo isso que Hitler formou tem seu fim. Todos os exércitos são estéticos, acaba tudo. Todo o sistema que Hitler implantou na Alemanha vai ser... vai se acabar. E leis são criadas contra essas práticas. Até hoje, é crime. O nazismo, hoje, tem um retorno muito negativo. Historicamente falando, tudo o que foi feito, o que aconteceu, não merece ser visto com bons olhos. Mas, sim, como exemplo de que é algo que não dá certo, é algo que precisa, de fato, ser eliminado. Não podemos ver com bons olhos. Qualquer prática é feito com o nazismo. E, sim, entender que pessoas precisam ser respeitadas. Precisamos agregar, trazer para perto aqueles que precisam de nossa ajuda. Beleza? Então, é isso. O nazismo, ele foi justamente esse marco na época aqui. Principal imagem. Vamos terminar esse assunto com essa imagem. Hitler, acima de todos aqui, com seu grande exército, Sobre o seu pulmão e Himmler, logo aqui embaixo. Demonstrando que o povo que tinha mais poder e o segundo que tinha mais poder. A história pouco fala de Himmler. Mas Himmler, ele era justamente o segundo Hitler que tinha na Alemanha naquela época. O cara que era... Que endeusava Hitler. E que os seus soldados endeusavam também ele. Porque ele era praticamente o segundo Hitler do seu tempo. Beleza? Então, é isso. Falamos um pouco sobre a segurança de Hitler. Como funcionava para se tornar o segurança da elite de Hitler. Tudo isso conseguimos um pouco aqui. Se você quiser pesquisar melhor no YouTube, no Google tem muita coisa. Documentários, filmes. Vocês podem assistir. Tem muita coisa no YouTube. Beleza? Procure. Eu recomendo porque eu assisto para eu poder passar para vocês. Tá bom? Então, é isso. Próxima aula. A gente se vê. Tá bom? Espero já que um assunto novo. Já vamos trazer novos assuntos, novas ideias. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Se tem dúvidas, fala aí com a galera. Manda um direct. Fala comigo também. Beleza? Os dois estão se gostando. E é isso. Próxima aula. Iremos dar continuidade aos assuntos. Deus abençoe vocês. E até a próxima.